Olha, deixa eu ir lá para Campo Grande, vamos para a capital, porque é o seguinte, a rede municipal de ensino lá da cidade de Campo Grande está sendo retomada aos poucos, nesta semana por exemplo, de forma remota e a partir da próxima semana será de forma presencial. A Giovana vem ao vivo lá do estúdio, da redação da CBN Campo Grande, que faz parte, que integra também o grupo RCN de comunicação. Giovana, minha querida, bom dia, bem-vinda ao TVC agora. Como que está sendo então essa retomada das aulas aí na capital? Bom dia, Rúdia, também a todo mundo que nos acompanha. Olha, eu acompanhei você falando sobre essa volta à normalidade no bloco anterior e realmente é isso que a gente tem visto em diversas cidades aqui na capital com o avanço da vacinação. Cerca de 30% da população campograndense já está imunizada com a primeira e com a segunda dose ou com a dose única e com isso tudo tem voltado à normalidade aos poucos. Com relação ao retorno do ensino presencial aqui em Campo Grande, realmente nesta segunda-feira os alunos voltaram de forma virtual depois das férias de julho e na próxima segunda-feira, então dia 26 de julho, retornam ao presencial de forma escalonada. Ou seja, as salas de aulas, elas terão ocupação entre 25% e 50% dos alunos com revezamento semanal, seguindo aí a metragem do espaço dos locais para garantir o distanciamento necessário. Os horários das entradas também serão adaptados, tanto no matutino como também no vespertino, para evitar aglomerações. Caso a unidade escolar aqui de Campo Grande ofereça a educação infantil, o horário de entrada até o grupo 5, ou seja, até os alunos com 5 anos de idade, deverá ser às 7 horas da manhã e à tarde, 1 hora da tarde. O ensino fundamental 1, que são os alunos do 1º ao 5º ano, deverão entrar, então, nas escolas às 7h15 da manhã e às 1h15 da tarde. Ensino fundamental 2, que são os alunos do 6º ao 9º ano, deverão entrar, então, na sala de aula às 7h30 da manhã e à tarde, à 1h30 da tarde. O horário de saída também sofrerá mudança, será antecipado, tanto de manhã como também na parte da tarde, de manhã às 10h da manhã, então, os alunos saem das escolas e à tarde, às 4h. Na entrada das escolas, será aferida a temperatura de todos, além, claro, de ser obrigatório o uso de máscara. Para esse retorno aqui na capital, os pais ou os responsáveis dos alunos devem manifestar por escrito se o aluno irá frequentar as aulas presenciais. Então, aí, é uma forma de, caso os pais não queiram, né, deixar os filhos voltar a frequentarem as salas de aula de forma presencial, então, eles podem não mandar os filhos para as escolas. Rúdi? Eu sempre falo que a gente faz aqui um jornalismo humanizado, né, a gente foca muito mais nas pessoas, no cidadão, no ser humano, e a gente está o tempo todo trocando ideia com as pessoas. Você, assim como eu, jornalista, repórter, está o tempo na rua, correndo atrás da informação, conversando com um, conversando com o outro ali, enfim, a gente tem essa sensibilidade também de tentar entender um pouco mais as pessoas. O que você tem sentido, quando você vai para as ruas, que você conversa com os pais de alunos, né, em relação a esse retorno? As pessoas estão ficando mais otimistas quanto a esse retorno, a essa possível normalidade? Olha, está bem dividido, assim, inclusive, hoje nós trouxemos esse assunto durante o programa CBN Campo Grande, e é possível perceber ainda uma divisão de opinião. Alguns pais querem que os filhos retornem logo, né, assim, eles costumam dizer que não aguentam mais os filhos dentro de casa, já outras pessoas acham que ainda não é o momento. Então, aqui realmente está bem dividido mesmo a opinião dos campograndenses. Feito, minha querida, muito obrigado, um abraço para toda a nossa equipe aí, uma equipe gigantesca de jornalismo, sempre correndo atrás da notícia na capital, também trazendo o que é relevante, o que impacta também a nossa região aqui da Costa Leste. Um abraço para você, para toda a nossa equipe aí.